Música Oh África Oh África África É África 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 Afrika Amaue, amaue, amaue Amaue, amaue Amaue, amaue Amaue, amaue Amaue Oya Kobi Nanzembu, Oyo Drogi na machine si agomi Ondire papa samunene Apeta kimwa navado Ondire papa samunene Aketo venda papa naue Neri papa naesia Mama na ningise Si mamama lo vivo La isangai dancia Lo, 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 lo Afrika Afrika Amaue, amaue, amaue Amaue, amaue Amaue, amaue Amaue, amaue Amaue, amaue Amaue, amaue Amaue, ooo Afrika Amaue, amue Amaue Afrika Mama ma namisi Afrika 아니라 Africa Ele, 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 ire, 일ê, ele, ele, afica Afrika Cistófói Coyacobina Cistófói Me não abraço Cistófói Coyacobina Cistófói Me não abraço C 시청ando Afrika Sin lodoque Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!